O apresentador Joel da Atena, conhecido por comandar todas as manhãs o programa Bora Brasil na Band, decidiu compartilhar um desabafo ao vivo durante a edição desta sexta-feira. Aproveitando uma reportagem sobre o crescimento do mundo dos videogames e as competições profissionais que movimentam uma grande quantia de dinheiro, Joel expôs seu incômodo ao ver seu filho, o Joelzinho, assistindo aos tutoriais de jogos eletrônicos, nos quais são ensinadas estratégias para avançar de nível ou detalhes da jogabilidade. De maneira franca, Joel revelou sua irritação com a voz dos jovens que narram esses tutoriais, considerando-os chatos e insuportáveis. Ele confessou que ouvir essas vozes constantemente o deixou exausto, e expressou sua preocupação com o fato de seu filho passar tanto tempo assistindo a esses conteúdos. Em suas palavras, esses meninos que ensinam os tutoriais dos jogos, cara, eu não aguento mais ouvir a voz desses moleques. Como eles são chatos. Acho que de tanto que eu ouvi eles, eu não aguento mais. O Joelzinho fica assistindo esses tutoriais direto. Então eu fico apavorado com isso. Logo em seguida, a reportagem abordou as diversas competições de jogos, como Fortnite, Rainbow Six e CSGO, onde jogadores de alto nível se inscrevem nos campeonatos e competem por prêmios milionários. Apesar da quantidade de dinheiro que esses jogadores ganham, Joel da Atena confessou que não é algo que gostaria que seu filho fizesse. Ele expressou sua preocupação com o fato de que seu filho passa muitas horas na frente da tela da televisão ou do computador. Tem que aprender a dosar. Eu não quero isso para o meu filho. Não queria que ele evoluísse a ponto de ficar o dia inteiro dentro de uma sala, revelou o jornalista da Band. Você concorda com a opinião do apresentador? Deixe sua opinião, assine o canal e deixe o like. Aquele abraço!